Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês estão no canal Viva Vida Campos e Flores e todos sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês as minhas suculentas com identificação. Eu fui convidada pelo canal da Nilza Mary Lee, que me convidou para estar mostrando as suculentas com identificação. E também, desde já, eu quero agradecer à Nilza, muito obrigado por ter me convidado e vamos dar continuidade nesse vídeo. Primeiramente, eu quero convidar todos vocês para dar uma passadinha lá no canal da Nilza, que também é um canal de suculentas e dicas, pessoal. O canal dela é maravilhoso de cultivos de suculentas, ok? Dá uma passadinha lá. E também, eu quero agradecer a Deus por mais um ano que eu estou aqui com vocês, né pessoal? Estamos aí junto, vem aproximando aí o Natal. Eu desejo para vocês um feliz Natal, que todos tenham muita saúde, muita paz, né? Amor no coração. Eu desejo para vocês, para a família de vocês, muitas felicidades, tá bom? Então, vamos viver aí o dia a dia, né? Como se fosse o último dia, porque a alegria ainda está contagiante. O meu muito obrigado a todos vocês, pessoal, que está comigo desde o início até agora, tá bom? Eu agradeço vocês imensamente. Gratidão a todos. Aqueles que vêm chegando agora também, aqueles novos que está inscrito no canal. E também agradecer as minhas amigas youtubers, que sempre estão comigo nos comentários, deixando aqueles comentários lindos. Vocês todos, pessoal. Eu muito obrigada a todos vocês. Quero pedir desculpa por esses cinco dias de nos ter soltado um vídeo, tá bom? Deu problema no meu celular, certo, pessoal? Então, eu fiquei sem gravar, né? Então, para mim foi muito triste. Não gravar para vocês, no final de ano, tantos pedidos e eu não pude realizar. Então, eu peço desculpa aí a vocês, tá bom? E também, aproveitando, eu vou fazer o convite para alguns canais, né? Para dar continuidade aí nesse... Eu não sei se é um projeto, é só um convite, né? Para mostrar as suculentas com identificação. Então, eu quero aqui convidar a Vilma Galvão, né? Ela... A Vilma Galvão é Amor às Plantas, a Crista Flor do Campo, é Paraíso das Suculentas e o Dedinho Verde do nosso amigo Jailson, acho que é Jailson o nome dele, né? Não, Genildo, né? Genildo, é Genildo, né? É... A Escada Florida e a Luciana Soares, que ela tem suculenta lindíssima também. Eu convido a todos vocês para dar uma passadinha em cada canal que eu disse aí o nome, viu, pessoal? Dá uma chegadinha lá no canal dos meus amigos, né? Para vocês que verem que cada canal é diferente um do outro, os vídeos é diferente. Então, é importante a gente ir nos canais dos amigos, né? Para a gente aprender mais e para a gente também visualizar e ver tudo o que está acontecendo. Certo, pessoal? Então, muito obrigada a todos vocês, tá bom? Que ficaram comigo até aqui. E também já vou pedindo, quem gostar desse vídeo, já vai curtindo, deixando um like, se inscreva aí no canal e vai deixando o joinha para que ajudaram aí o canal Viva Vida Campos e Flores, tá bom? Então, vamos ao vídeo que já está ficando muito tarde. Eu quero mostrar para vocês essa grandalhona aqui, pessoal, olha. Olha, é uma suculenta muito linda, se tornou uma suculenta muito simples, né? Em vista das outras lindonas que tem por aí, mas eu não abro mão dela. Eu acho essa suculenta um espetáculo de linda. A coloração, né? As folhas dela com esses babadinhos lindos, né? Olha a coloração dela, que coisa mais linda. E ela está aqui enorme. Então, pessoal, eu tenho essa, né? Então, ela é a Equeveria Mauna Brasileira. Olha que linda, essa é a mais pequena. Olha que linda, ela não tem carúnculo, ela é sem carúnculo. Então, vamos lá para as outras que eu quero mostrar para vocês. Bem de partinho, aqui eu tenho aqui. Essa é uma Equeveria, é a Hot Chocolate. Olha que linda que ela está. Também é uma Equeveria simples e muito linda. Está cheia de filhotinho. Essa aqui é a Equador, é a Equeveria Equador. A coloração dela é muito linda. Olha, é um verde com laranja nas bordas da folha. Eu tenho essa aqui, que está cheia também de mudas, de filhote. É a Humbert Bay, que está linda demais. Olha só. Lindona mesmo. Essa aqui é a Equeveria Pálida. Olha só. Que coloração de um verde maravilhoso, né? Então, essa aqui, ela é a Racemosa. Olha que linda que está a coloração dela também, tudo com as hastes florais aqui saindo. E agora, eu quero mostrar para vocês, umas outras que eu tenho aqui. Eu vou começar aqui dessa cebola ornamental, que está linda demais. Olha só. Ela faz parte da família das suculentas, né? Olha só. E ela está com uns pontinhos, que eu não sei se é a floração que ela vai soltar. Dá uma olhada nos pontinhos. Está vendo aqui no meu dedo? Olha que linda. Acho que dá para ver melhor. Está vendo os pontinhos? Eu não sei se é a floração que ela vai soltar, né? Vai abrir. Tem essa portolacária enorme, que linda. Passei ela para esse vaso aqui, olha. Ela formou de uma tal forma, ganhou bastante folhas novas. Dá para ver? Olha. E cresceu mais, né? Então, está bem bonitona aqui. E está de uma gigantona. Olha só. Eu tenho essa outra equeveria. Agila. Olha só. Como essa menina está grande. Veja. Olha o tamanho aqui da minha mão, pessoal. E olha aqui o tamanho dela. A altura que ela está. Olha o tamanho da cuia. É muito grande. Esse tamanho de cuia. Ela está um espetáculo. Aí eu tenho essa aqui, que é um verde espetacular, né? Também está saindo aqui a haste floral. Ela é a racorou. Linda, né? Olha aí. Tenho essa equeveria também, a cinza. Olha só. Que tamanho de uma roseta, pessoal. Está com três haste florais aqui também, linda. E desse lado ela tem uma outra roseta. Então, ela é de duas cabeças, que chamam, né? Está linda. Essa é uma híbrida. A coloração dela também é encantador. Muito linda. Tem uma madiba. Tem uma madiba. Olha só. O tanto que ela cresceu. E está assim um espetáculo. Ela está queimada do sol onde ela estava. Aqui, ó. Está vendo? Está queimada ali. Então, olha ali onde está queimada do sol. Eu trouxe ela para cá porque pega mais sombra. Pega só mais ou menos quatro horas de sol, que já está bom para ela. Essa aqui é a carancolata. Olha a equeveria carancolata. Veja só o tamanzão dessa planta, pessoal. E eu deixei mesmo ela caneluda assim, porque eu gosto dela assim, tipo de um arbusto. Eu gosto. Vou deixar ela assim. Então, olha só as carancolas dela. Que coisa mais linda, né? Esse aqui é o cedo mendunzai. Já caiu aqui fora do vaso, ó. Já está perdendo aqui as pontas. De tão grande que está. Lindo demais, né? Então, eu tenho essa outra aqui, que é a crássula ovata hobbit. Olha só, ela está verdinha devido à chuva, né? Bastante chuva deu essa semana que passou e a outra também. E aí, acaba que a coloração dela vai embora, né? Fica verde. Aí, ela tem aqui, olha, as folhas grandes. Que ela é parente lá da orelha de chureque. Mas ela não é a orelha de chureque. Os orifícios das folhas dela é muito grande. Olha só. E ela é enorme, as folhas dela. Veja que linda que ela está. Eu tenho essa outra aqui, que é a coloração dela verde também. Linda demais. Olha só. Ela é a Laurence. Está cheia de mudas aqui. Olha só. Essa haste floral também, eu já vou tirar dela. Olha só. Então, eu tenho que fazer uma mudança nela urgente. Eu tenho aqui a Letizia, que também tem uma coloração divina. Ela está com as bordas bem vermelhas, olha. Bem bordô. E está cada vez mais linda aqui nesse vaso. Então, ela é uma Cedevéria, né? Cedevéria Letizia. Essa é uma híbrida, pelo que eu, quando eu comprei, que ela veio identificada como híbrida. Agora, eu não sei se ela tem um nome. Eu já busquei e não encontrei. Aqui tem o meu burrito, o Cedum burrito. E tem o Cedum morganiano, que também está lindo aqui. Do tempo que eu plantei, eu nunca tirei ele daqui. Se dá bem aqui, né? Tenho essa cuia de cactos, das alpontias, das três cores. Tenho essa aqui, que soltou a floração, que eu nem vi. As eufórbias que estão aqui, a trigona. Tenho essa outra eufórbia aqui também. Esse cacto aqui, pessoal, que vai me dar floração. Veja que coisa mais linda. Olha só. Demais, né? Então, eu coloquei ele aqui, porque ele tem essa curva, para não danificar os botões aí, que vai abrir floração. Aqui eu tenho a Equeveria Aniche. Olha como é que ela está grandalhona, bonita. Essa é a Topsturve. Está bem grandalhona aqui também. Essa é uma híbrida da Pálida. Essa é uma híbrida da Cante. Olha a floração dela, como está divina. Linda demais, né? Assim, eu comprei no brilho do sol, com essa identificação. O sol andou queimando toda ela, veja. Ficou toda marcada. Essa também é uma híbrida. Essa aqui é a Cabeça de Medusa. Essa aqui é a Paitan de Frius, que está aqui bonita, olha. Está vendo? Essa aqui é a Sabre, o Eif. Olha aqui. Está com muitas, muitas mudas. E ela deu as hastes florais aqui, bem no meio. E esta haste floral, ela vai me dar flor amarela. Veja que linda a floração dela. Muitas hastes, veja. E muitas mudas também. Essa aqui é a nova na casa, né? Fica, é dessas gigantes também. Então, pessoal. É isso que eu quis compartilhar, mostrar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai curtindo, deixando um like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Deixe seus comentários, tá bom, pessoal? Que ajuda bastante aí o canal. E também ativa o sininho para as novas notificações. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Um beijo no coração de todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos e tchau, tchau.